Música Ei manos e manos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo que está tudo bem, graças a Deus Vim aqui hoje para um vídeo de comprinhas, gente, sim, eu mandei comprando umas coisinhas da Salon Line Então vim falar para vocês valores e também já dar a minha opinião porque eu estou usando esses produtos há um tempinho, tá? Então se você gosta de vídeos de comprinhas para saber o que é bom para cabelo crespo aí, ó, continua aqui comigo, tá? E é importante você deixar o seu like aqui e se inscrever no canal, tá bom? Ativa o sininho para receber as notificações de vídeo e não esquece de compartilhar o canal também, que isso me ajuda demais, tá? Me segue no Instagram, passando aqui para vocês e também tem todas as minhas outras redes sociais que estão aqui na descrição do vídeo Qual você mais se identificar? Me segue lá, lembrando que no Pinterest tem vários fins exclusivos, tá? Para vocês, que eu faço e coloco lá para você estar usando aí no seu Instagram Então se você gosta de colocar uma enquete no dia aí, é só você ir lá que lá vai ter várias ideias de inspirações para vocês Agora sim, vamos lá para o vídeo, gente, eu vou falar aqui detalhes, valores, vou mostrar o produto para vocês E falar a minha opinião se eu achei que valeu a pena ou não Então continue assistindo o vídeo e bora lá Então, Manas, eu estava precisando de alguns cremes de cabelo, os cremes que servem para o cronograma capilar, tá? Eu não faço assim o cronograma capilar certinho, mas eu queria esses cremes, né? Que no caso, os três cremes que compõem esse cronograma é hidratação, nutrição e reconstrução Então eu estava precisando e eu estava olhando a Salon Line e vi que eles estavam com algumas promoções Eu falei assim, ah, vou comprar para testar Assim, gente, meu cabelo não sei o de vocês, até me falem aqui Mas meu cabelo, ele escolhe o que ele quer, quando ele quer, se ele gosta ou não E o que ele gosta é que eu uso, né? Então eu falei assim, vou comprar aí as cegas e vamos ver se vai dar certo Um produto que eu comprei, que foi até esse gel aqui, que tem até um vídeo no canal Que eu fiz, é a resenha dele, é esse gel aqui, definidor deles Que deu super certo para o meu cabelo Então o que eu pensei? Falei, ah, vou aproveitar para comprar a linha desse mesmo gel Porque se o gel deu certo, eu concluí que o restante daria certo E sim, até que deu Nessa parte aí tudo certo Vou mostrar para vocês os produtos Eu comprei no total, gente, seis produtos, tá? Eles estavam vendendo o kit dessa linha aqui, desse gel definidor Que é dessa linha azeite de oliva, tá? Essa é a linha Vou pegar aqui o valor para falar para vocês quanto que foi E aí eu comprei o kit que veio um shampoo e um condicionador Dessa linha azeite de oliva Que é da Sunline, do direitinho, tem 200ml Tá vendo que o meu já está até gasto, gente? Eu esperei usar um tempo para falar para vocês uma coisa assim mais certa, né? Então ele fala aqui que é para todas as curvaturas, tá? Da A2 até A4C E ele fala aqui, gente, que ele deixa as cutículas seladas Brilho intenso e desembaraço Deixa o cabelo sem frizz, tem o filtro UV Sem sal e sem parabena Ele é vegano, tá? Um produto vegano Aí foi um shampoo e condicionador dessa linha azeite de oliva Mais esse creme aqui de pentear, gente De um litro Olha o tamanho desse creme Não precisa ter ideia, ó Também da minha mão para ele Ele é enorme, ele é gigante Então foram esses produtos aqui Esses três foi um kit E esse kit saiu no valor Ó, acabei até de confirmar aqui no e-mail Que eles me mandaram quando eu comprei Na verdade não foram esses três produtos, tá? Foram quatro Foi esses três aqui Shampoo, condicionador, mais creme De finalizar, mais o gel Eu tinha esquecido por quê? É o segundo pote que eu compro desse gel O primeiro eu comprei no Shopee E o segundo foi nesse kit aqui No site mesmo da Salon Line, tá? Então foram esses quatro produtos Para vocês terem ideia O quanto que o preço, gente Ficou bom Que eu fiquei assim, chocada, sabe? Esses quatro produtos saíram R$60,72 Os quatro Lembrando que Esse creme aqui, ó Que é o ativador de cachos Ele tem um litro, tá? Então assim, é bem grande Então por isso que eu achei que compensou Por ser produtos grandes O shampoo e condicionador tem 200ml normal E o gel tem 550g E só esse gel, gente Ele custa R$30,00 Então assim, compensou demais esse kit, né? Aí esse kit saiu R$60,72 Eu amei o shampoo Amei a fragrância, gente Disso aqui é maravilhoso Quando eu usei o gel, na verdade Eu me apaixonei pela fragrância, sabe? A mistura dele também Ele é bem molinho, ó Ele é assim, ó Tá vendo? Ele é transparente, ó Dessa corzinha um pouquinho verde Que pra lembrar realmente Que o azeite, sabe? Mas o cheiro disso, gente Sério, surreal Eu amei, amei, amei o cheiro O condicionador Ele é um pouquinho mais denso, tá? Ele Você tem que dar uma sacudida Assim pra ele poder descer Porque ele é bem denso Vou colocar aqui um pouquinho Aqui no meu dedo Pra vocês verem, ó A textura dele É essa aqui Bem grossinho É... Eu não sei Eu não gosto muito do condicionador Eu não sei Eu acho que é porque com o shampoo Eu acho que o cabelo fica mais emoliente Pode ser Por isso que eu gosto mais, né? O gel Eu já fiz uma resenha no canal Acho que eu já falei aqui com vocês E eu vou deixar o link Pra quem quiser assistir Gel pra cabelo crespo Cacheado Com definição, assim Maravilhosa Uma super definição Gente, meu Deus Esse gel Eu recomendo demais O meu, ó Tá? Só no restinho Na verdade Eu acho que aqui tem até um outro gel Que eu coloquei A mais da Salon Line Que é um outro Que eu estou testando em breve Eu falo com vocês, tá? Mas assim Esse gel Muito bom Te dá vários day after E você pode usar ele também Pra fazer baby hair Penteados E muitas outras coisas, tá? Ele não é só um gel De finalização O legal dele É que você consegue finalizar O seu cabelo Só com ele Que é um gel Que deixa o seu cabelo Desembaraçado e hidratado, né? É um gel Comum Que só tem álcool Então assim Ponto positivo O creme, gente Que é o ativador de cachos Eu não uso ele muito, tá? Inclusive o meu tá até cheio Eu gosto mais do meu cabelo Com gel que creme, tá? Vou colocar aqui pra vocês verem Ó a textura dele Como é que é É a textura dele Lembra muito A textura do condicionador Lembra muito, ó É assim E o cheiro É a mesma coisa De todos os produtos É a mesma fragrância Assim Super parecida mesmo Mas eu não sei Eu não gostei muito Do creme, não Porque eu gosto de passar bastante No meu cabelo Não dá certo Porque começa Daquela falsa casca Então não funciona Porém, levando aí Pro lado do valor Super compensou Me fala aqui embaixo O que vocês acharam Que eu achei que valeu Super, super a pena E agora Indo pro kit, gente De cronograma capilar Vou olhar aqui Quanto que foi Que ele saiu Eu também achei Que compensou, tá? Saiu, gente Três Três cremes De Um quilo cada Deixa eu confirmar Se é isso mesmo É De um quilo cada Os três cremes Saíram Cinquenta e oito E oitenta e um Achei assim Um preço muito bom A gente tá falando De cremes de um quilo E a gente tá falando Da Salon Line Que é uma marca Assim que é bem conhecida E até por isso, né gente Pela marca ser bem conhecida Acaba que o preço Às vezes não é tão Barato Só que eu achei Que esse valor Também compensou Então eu comprei um Que é pra hidratação Que é esse daqui Máscara concentrada Cachos e crespos Liberados Ela é de um quilo Ela tem cafeína Glicerina E manteiga de karité Então Esse creme A fragrância dele Nossa, só de cheirar Misericórdia É muito enjoativa Não gostei muito Dessa fragrância Eu tenho usado ele Ele tá até mais lá no fundo Deixa eu ver se aqui Vou conseguir pegar, ó Tá vendo? Tem até uns cabelos Ali dentro Mas ele tá até lá no fundo Eu tenho usado Ele tava usando Na verdade Quando Antes de eu cortar meu cabelo Pra fazer Pre-pull Tá? E assim Aí eu conseguia ficar com ele Porque depois eu lavava Mas a fragrância dele Me incomoda um pouco Foi um creme que assim Meu cabelo não curtiu muito Pela fragrância E pelo meu cabelo Não ter gostado muito Por isso eu tava usando ele Só lá no pré-pull Tá? Mas às vezes eu uso também Pra poder Tá hidratando aí o cabelo E vai Sabe? Tipo assim Não ama não Mas vai O segundo creme Foi esse daqui Esse é hidratação Tá? É uma máscara Concentrada Turbinada E é gente Todas as máscaras Da Salon Line Ó Super concentradas O creme não desce Rápido Olha aqui Não desce É muito concentrada Eu particularmente Gosto de creme Que é mais emoliente Pra poder fazer Hidratação no meu cabelo Só que Eu tô com o cabelo Úmido Bem úmido Dá certo Aí funciona pra mim Mas se eu tiver Com o meu cabelo Mais seco Não dá certo Eu não gosto Mas cremes Mais emolientes Pra mim É o que eu prefiro Porém Esses cremes Que eu tô mostrando Pra vocês Todos são densos Esse daqui Fala que ele vem Com óleo de rícino Manteiga de karité E azeite de oliva Tá? Pra todos os tipos De cabelo Tá? Do lisos Ondulados Crespos E cacheados Ponto positivo Né? Desembaraço imediato Tratamento Ultra profundo Hidratação Power E essa máscara Gente Ela é vegana Tá? Foi uma que o meu cabelo Gostou bastante A fragrância dela Me agradou Uma fragrância Bem mais suave Até muito forte Então gostei muito E assim Todos esses Que eu tô mostrando Pra vocês Todos é Hidratação de 3 minutos Gente Não tem paciência Nem tempo Pra ficar 30 minutos Com a hidratação Então eu sempre Prefiro aí Os cremes Que tem aí Uma hidratação De 3 minutos Coisas rápidas Né? Que você tá no banho Que fez a hidratação Lavou, saiu Acabou É assim que eu prefiro E o último Foi esse daqui Que é a Bio-reconstrução Fortalecedora Tá? Proteína do ovo Queratina E colágeno Esse daqui Ó Já vim falando aqui Que é do ovo E a reconstrução Gente São aquelas Hidratações E reconstruções Mais potentes Sabe? Então Essas assim Quando tem Esses produtos Na composição Tá? E esse daqui Eu nem lembro muito Da fragrância Ah tá Sim Esse daqui Também não é uma Que me agrada muito Ele lembra um pouco Cheiro doce Cheiro meio que de chiclete Essas coisas Sabe? Cheiro bem doce Mas eu também uso Dessas três Que eu mostrei Pra vocês Meu cabelo Prefere Essa daqui Essa Do que as outras duas Mas eu também uso Porque acaba que funciona Usando mais Com o meu cabelo Úmido Todos já estão Assim No final Já Porque né Gente Foi 58 reais Se fizer a conta Aí tá saindo Com preço bom Mas não é Porque não deu certo Assim Tão certo Que eu não vou deixar De usar Porque né Din din Mas enfim Gente Aí Então aquele primeiro kit Você viu O preço que saiu Achei super que compensou Vou até repetir aqui Pra vocês Primeiro foi 60 reais e 72 Com quatro produtos E esse terceiro Que é esse kit De cronograma Saiu por 58,81 No total Da conta Tudo deu 119,53 Tá E aí Teve um descontinho De 11 reais e 95 Aí a conta Foi pra 107 reais e 58 Achei que valeu a pena Não cobrou frete Eu acho que até Por conta do valor Do pedido Mas compensou Tá Eu não comprei Esses produtos Não foi agora Tem um tempo Porque assim Gente Quando é esses produtos De cabelo Eu prefiro testar Um tempo Pra depois Falar pra vocês Já o que eu achei Já com a minha opinião E os valores Sabe Pra incluir tudo Num vídeo só Mas assim Gostei no geral Assim Gostei dos produtos Achei que compensou Super E é isso Assim Arrasou demais Eu não sei Se por acaso Vai ter ainda Esses produtos Em promoção E tudo mais Mas se tiver Eu deixo pra vocês O link Pra quem tiver Interessado De comprar Isso não é uma publicidade É uma indicação Pra vocês Mas quem gostar E identificar Que esses mesmos produtos Consegue comprar também E é isso Manos e manas Esse foi o vídeo De hoje Eu espero muito Que vocês tenham gostado Tô tentando Voltar aqui mais Pra matar a saudade De vocês E a minha também Porque gravar É uma coisa Que eu gosto Eu me sinto feliz Confortável Nesse ambiente E eu sei Que vocês também gostam Então assim Se você chegou Até aqui Muito obrigado Pelo carinho Companhia de sempre Não esquece De deixar o seu like E comentário Não perder Essa timidez De deixar o comentário No vídeo Deixa aqui Seu comentário Falando o que você achou Se você gostou Se você já usou Algum desses produtos Se deu certo Ou não Pra você Me conte Que eu vou querer Muito saber E é isso Manas Fiquem com Deus Tá bom Um beijo Enorme Pra vocês E até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho